Ai gente, 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 gente. É hoje, é hoje, é hoje. Gente, tá vendo aqui? Primeiras pedaladas do Enzo. Então, lembra... Google, Google, gente, gente. Então, lembra que eu já tinha falado? Olha, a gente pode ver os vídeos do Enzo. Então, eu vou ver os vídeos do Enzo. Tá aqui, ó. A gente pode ir comentando, porque são só três vídeos no canal dele. Como ele tá. Esse é o Enzo. Eu não tinha mostrado a imagem que eu tô mostrando. Então, esse é o Enzo. Quando ele começou a andar de bicicleta assim, modinho. Vamos lá. Vou mostrar pra você como eu aprendi. Olha só. Ai, gente. Que sensacional. Eu perguntei pra ele, Enzo. O que você sente quando você conseguiu equilibrar? É que, sabe, eu senti uma coisa aqui dentro. Nossa. Eu sonhei quando eu vi a subir. Isso, bom. Quase. Teve uma vez que ele conseguiu fazer a curva. Voltar sem desistir. Eu coloquei até com o estado. Olha lá. Daqui a pouco, Lívia, essa fica mais difícil que a outra, sabia? Não, ele, naturalmente, ele vai ter. Só que eu quero deixar ali uma semaninha, né? É, não forço. Às vezes até menos, viu? Porque ele é bom demais. Nossa Senhora. Você gostou? Eu gostei. Não gostou? Tudo bem? Problema seu. Problema seu. Daí, olha só. Tem esses recados do Homem-Aranha. Não tem playlist. Só tem esse vídeo. Tem discussão aqui. Vamos lá. Oi, Enzo. Eu fiz um vídeo reagindo aos vídeos do seu canal. Comentário. Ai. Vamos lá. Vamos assistir o próximo. Também é feito por celular. Vou até... Só um pouquinho, vai. Vamos lá. Fala aí, Enzo. Tudo bom com você, meu querido? Espero que sim, hein? Bom, vim aqui, Enzo, para te dar um recado muito importante. Mas antes disso, eu queria te contar uma novidade. Eu estou trabalhando junto com os Vingadores agora. Isso mesmo. Com o Capitão América, o Thor, o Homem de Ferro, o Hulk. Para a gente tentar derrotar o coronavírus. Mas conversando com eles, eu descobri que a gente também precisa da sua ajuda, Enzo. Você pode nos ajudar com isso? Pode? Então tá. É bem simples. O que você precisa fazer é sempre que você for sair de casa, usar máscara de proteção. Passar álcool em gel nas mãos sempre que você puder. Se você não precisa sair de casa, Enzo, então não saia. Permaneça dentro de casa. Essa crise logo, logo vai passar. A gente vai conseguir derrotar esse coronavírus. Você vai ver. E junto com você, nós somos mais fortes. E quando eu estiver dando uma passada pela sua cidade, posso até ir te ver e te dar um abraço. Tudo bem, Enzo? Então, estou contando com a sua ajuda. Tudo bem? Tchau, tchau. Quando foi esse vídeo? 4 de maio de 2020. Caraca, 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 meu. Logo, logo. Quando vocês fazem? Deixa eu ver aqui. No meu calendário. Vamos lá. Maio. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Espera aí. Outubro. Dezembro. Não. Novembro. Dezembro. Oito. Caramba. Caramba, meu. Logo, logo. Eu dei um like ainda. Vamos lá. Para o próximo, para o próximo. Deixa eu ver. Será que vai dar tempo para os vídeos do canal do Pedro também? Outro do Oscar de novo. E aí, Enzo? Olha eu aqui de novo. Isso mesmo, seu grande amigo. Foi no mesmo dia. Só que dessa vez, eu vim te falar uma coisa bem legal. Sabe o que que é? São três regrinhas muito importantes para se tornar um super-herói. Você quer ouvir quais são essas regras? Então, tá legal, Enzo? Vou te explicar direitinho. Para você se tornar um super-herói forte, igual eu. Bom, primeira regra, Enzo. É bem simples. Você precisa estudar bastante. Pois é. Para ser bastante inteligente. Para a gente conseguir empolar planos e derrotar os vilões. É uma regra muito importante. Então, eu preciso que você estude bastante. A segunda regrinha, Enzo, é obedecer o papai e a mamãe. Eu fiquei sabendo que você tem um papai chamado Bruno e sua mamãe Roberta. Eles são muito legais. Então, eu preciso que você obedeça eles dois. Tudo bem? Combinado? Eu conto com a sua ajuda. Meu sentindo aranha está falando que você também tem uma irmãzinha chamada Duda. Você deve ajudar ela. Cuidar bastante dela. Ela é sua irmã. Então, cuide e proteja ela. Certo? E a terceira e última regra é você se alimentar bem. Lembre sempre de comer verduras e legumes. É super importante fazer todas as refeições para você crescer forte. Combinado? Eu conto com você, Enzo. Você seguindo essas três regras. Logo, logo você será um vingador assim como eu. Tchau, tchau. Ok, ok, ok. Vamos para outro... Que tal a gente ir para outro canal? Que é o canal do Picó. Aí... E aí também... E olha só. Vou pegar esse. Caraca, meu. Eu gravei esse primeiro vídeo junto com ele. Vou até aumentar um pouco. Um pouquinho. Vamos lá. O meu filme do Pedro. É filme teste. Agora vou parar. Cara, você viu? Eu estava falando lá. Porque é só um teste, né? Vamos lá. Próximo. Eu vou aproveitar que já está aqui. Eu mostrei a cara do Enzo do Pedro. Porque ele estava jogando junto. Todo mundo estava lá. Nesse dia. É trângulo. 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 Trângulo, né? Vai acontecer com todo mundo. Aí, garoto. Você vai ter um pack mais. Me dá, me dá, me dá. Já está aqui mais. Só um. Pega tudo. Joga aí. Joga aí. Está ficando ruim. Está ficando ruim. Quase terminei. Terminei. Agora eu vou terminar a minha casa. Está dando certo aí? Não. Ok, ok, ok. Tudo bem. Vamos lá. Vou ter que aumentar um pouco o som. Porque sempre daqui. Às vezes ele faz uns vídeos assim. Longe. E ninguém escuta ele. Ah, lembrei. O volume é aqui. Eu vou deixar no 50. E aí, 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 eu vou deixar no 50. Tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá, vamos lá com o outro vídeo, ai, peraí, então vai ter que ser na discussão, oi, Pedro, oi, Pedro, cara, tô, gravei um vídeo reagindo aos vídeos do seu canal, vamos lá, vamos pegar esse, um dos vídeos mais no corpo também, vamos lá, 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 Cara, o que ele tá fazendo? Pula, pula, pula. Cara. Eu aqui fiz uma entrada secreta. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje pra vocês terem gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fui!